O RACE É um nível normal que é só pra ver a história mesmo, então não vou ficar morrendo loucamente, não vou ficar tentando fazer tudo 100%, é só pra ver a história que tá sensacional. É um filme cara, incrível. A build tá com problema de áudio, tá? Que os diálogos estão com o volume muito baixo, então o que eu tô tentando fazer é eu diminuí todos os outros volumes e coloquei o volume master no máximo pra ver se em relação aos outros sons o diálogo ficou um pouquinho melhor. O que eu vou tentar fazer é, nas cinemáticas, tentar falar menos, tá bom? Mas dizer que eles têm a personalidade forte seria um grande eufemismo. Especialmente se olhar pra Petrova. Pai, você viu meu... De novo? Já é ruim só de eu ter que usar essa coisa. Agora ela pega fogo. Todos esses anos me ensinando a tirar pra nada. Presa na enfermaria. Calma, filha, calma. Calma. Não se apresse pra lutar, filha. A glória não vale nada. Se estiver morta. Mas essa luta importa. Você importa. Você e o Misha são tudo pra mim. Entrega especial. Falando do diabo? Ei, juízo. Eu tenho juízo. Misha, o que você tem aí? Garrafas vazias? Eu tô treinando partizãs novos. Os nossos camaradas já sabem como beber. Comrades! Essas vão virar molotovs. E é uma boa ideia dar explosivos para si. Papacha? Você se preocupa demais? Papacha. Passe um tempo com a família. O gráfico tá muito bonito, né, velho? Você tá horrível. Poxa, se estruja. Não me magoa. Não, você mesmo faz isso muito bem. Lerda. Tosco. Chata. Burro. Sente. Vocês dois. Eu vou me atrasar. Senta! Ah, pronto. Isso não é bom? Um verdadeiro café em família. Bomba e bala. O melhor jeito de começar o dia. Sabe, você ainda vai acabar se matando com esse rifle velho dentro de casa, papacha. E agora quem tá preocupado demais? Então, os alemães estão chegando na linha de frente. É pra lá que você vai? Não. Disseram que não é lá que eu vou ser mais útil. E vou treinar recrutas novos lá no prédio do Correio. Hum, deve ser bom. Bom mesmo, ia ser se eu tivesse alguma escolha. Pelo menos você pode lutar. Não me venha com pelo menos. Chega! Vocês estão fazendo a sua parte. O que me lembrou. Caso um daqueles ubluri que passe por vocês. Já sabem pra onde mandar eles. É claro, papacha. Nunca vão passar pela gente. Nunca. Merda. Assim fica melhor, né? A posição que parece que... Quando eu tô olhando pro chat aqui, eu tô olhando pra dentro da tela. E não pra fora. Você ajuda o seu país mais do que pensa. E você enche o seu velho de orgulho. Obrigada, pai. Tá na hora de trocar essa cadeira. Não. Tá confortável como sempre. Faz um tempão que eu não toco isso. Você tinha talento. É pra levar os molotopes até o Misha. E onde que fica? É descendo aqui? Você acha que os alemães vão invadir a cidade? Não, se você estiver lá pra lutar. Os partisans que eu tô treinando vão resolver antes que eles cheguem perto. Eu acredito. Boa sorte lá. O que que são partisans? E esse pãozinho aqui? Tem alguma coisa cheirando bem aqui. Ah, Polina. Eu separei um pão pra sua família. Glorioso, um pão. Tá, tá bom. Tudo bem. Nós vamos. Esqueceu alguma coisa? Ah, você salvou minha vida. Eu sei. Atrás de você. Eu devia ir junto com você. Devia mesmo. A gente treina mais que os idiotas do Exército Vermelho. Vê se fala mais baixo. Você não quer ter inimigos por aqui. Tá bom. Só não faz nada que eu não faria. Mas nem se eu tentasse. Minha mira é uma merda perto da sua. Pena que a gente não pode trocar. Eu ia ficar lindo nesse uniforme aí. Vê se volta depois de fabricar essas coisas aí. Inteiro em pedaços. Tanto faz. Hoje em dia eu sou especialista em remendar pessoas. Sim, senhora. O cara tá com uma blusa de filho de vó. Eu vou ter que ir pelos telhados. Você vai acabar se matando andando lá em cima. Eu deixo você falar. Eu avisei se isso acontecer. Vai logo. Tô indo, tô indo. Vai logo, seu inútil. Seu pão com bosta. Novo objetivo. Usar os telhados para chegar até o corpo médico. Né? Mas por que eu tenho que usar os telhados? Caralho, moço. Tá triste pra caralho isso aí, hein? Bom dia. Bom dia. Acabei de invadir sua casa pelo telhado. Bom dia. Bom dia. Caramba, velho. Que bizarro isso. Acho que na época da guerra, tipo, ninguém tem mais casa, né? Tudo é de todo mundo. Quando cai uma bomba, você tem que morar no seu vizinho. Então, às vezes você tá dando aquele cagote dentro da sua casa e seu vizinho pula lá, bem de boa. Apresenta-se para o serviço do corpo médico. Então, eu sou médica. Na verdade, eu dou tiro de sniper, mas eu sou uma médica, né? Não posso passar por aqui? Eu passo por aqui, ó. Sou desses. Médica extrapetrova. A gente precisa de vocês... Médica extrapetrova. A gente precisa de cuidado hoje. Vai lá com os outros. Precisamos de ajuda na Barracovina. Ai, meu Deus. Caralho. Bombardeio. Para a Barracovina. Puta merda. Velho do céu. Caralho. Tem que subir no telhado? Minha chuta. É bem que tava bem tranquilo até o momento. Tava suave. Puta que pariu pra fora. Tiro, tiro. Tiro. Tem que pegar nos tijolinhos. Velho do céu. Tem que ficar esperto porque, né? Nossa, matou os vizinhos. Tá por aqui, tá por aqui. Nem fodendo. Tem muito tijolinho. Significa que eu vou escalar até lá em cima, ó. Aviso de shader? Alô, Lukita. Aviso de shader. Ó o tijolinho. Ó o tijolinho. Já ouviram a piada do tijolinho? Beleza. Caramba, o prédio tá caindo. Sai. Falou, José. Caralho, Ju. Caralho. Vizinho Dimitri caiu ali. Igor. Serguei caiu. Nem fodendo. Sai daí, mulher. Cara, eu tô arrepiado aqui, velho. Muito foda. Muito foda. É isso, bicho. É soldado adversário ali? Metchen. Ah, não. Matchen, não. Puta merda, velho. Tá vendo o que eu falei da dublagem, da localização? Metchen em alemão quer dizer garota. E os caras não tiveram esse... Puta merda, meu. Polina Petrovski. Pegaram uma faca. Ah, nazista escroto. Peguei uma Iron de tambor. Nistfelangen, não demorem. Nistfelangen. Cadê? Tem MP40 aqui que eu gosto também. Muito obrigado. Ó o véio ali, ó o véio. Meu papai. Nem fodendo. Vou matar meu papai. Tem o meu Snyder aqui, ó. Meu Rift Snyder. Ué, eu já tinha duas armas. O que que vai acontecer? Peguei o Snyder. Tem a Iron de tambor. Eu vou ficar com a MP40 gloriosa aqui. E o Reckin. E o Bluric? Caralho, velho. A sua cidade tá pegando fogo. Cadê? O Papasca tá ali, ó. O exercito vermelho vai atapar com vocês. Cabeça. Nem fodendo. Mataram o Papasca. Vê se tem munição aqui. Vai facinho, entendeu? Nem fodendo o Papasca. Papasca. Minha garotinha. Eu devia estar aqui, Papasca. Vocês... Cuidem um do outro. Dança. Meu Deus do céu. Eu já dropei essa arma. Não é possível que... Eu acabei de dropar essa arma. Eu peguei o Akar 98. Velho. Ela não troca nunca. Agora tá explicado por que que eu troquei o... Eu troquei a 12 e a que caiu. Não tem como você deixar a arma do Papasca pra trás. Deixa eu passar atrás desse tanque aqui. Sai. Saboamento. Saboamento. Prendi com o Ninext. NALOS! Tem tiroteio. Tem vários alemão. Tem um safado ali que é o Private Kapchenko. Bond, 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 bond. Aqui, bond. Bond, 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 bond. Tijolinho. 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 Rifle do Papasca. Dá a cara aí. Dá a cara aí, bebê. Deletar. Rurre é puta em alemão. Me chamou de puta! Vou te mostrar quem é a puta! Arrombado! Meu nome é Polina Petrova, não é puta! Estão se escondendo de você aqui! Estão se escondendo de você aqui! O bom é que como eu entendo alemão, eu sei o que eles estão falando. Sladenar é estou recarregando. Você está recarregando? Você não tem como me atirar de volta. É a verdadeira arma do Papasca. P.P. P.S.H. Papasca, 41. Caralho, eu sozinho matei todo mundo. Salve, Misha. Claro. Depois de tantos molotovs que eu joguei aqui em vocês. Irmã, isso foi incrível. A gente está indo. Agora. Nossa. Eu estava com tanto medo que você... Eu? Quem está amarrado aqui é você. Vai, vê se ajuda os outros. Polia. Pai. Ele se foi. Ah, não. Misha. Não. Misha. Não. A gente não tem tempo para isso. A gente tem que tirar os seus recrutas daqui. Não dá para demorar. A gente vai acabar preso aqui. Tem razão. Tem razão. Tá. Vamos. Seguinte, a gente tem que chegar no Volga. Como é que a gente sai desse prédio? Misha, se concentra. Como a gente faz para ir para o rio? Tem uma saída aqui. A gente pode tentar correr para o esgoto. Mas os alemães estão protegendo o pátio todo. Vai ser difícil. Vocês têm suprimentos? Armas? Alguma coisa que eu possa usar? Eu sei que tinha soldados lá no terraço. Eles tinham um rádio. Pode ser que tenham suprimentos também. Eu vou te dar cobertura enquanto você leva todo o pessoal lá para o esgoto. Enrolação. Você tem certeza se extra. Talvez dê para chegar no terraço subindo ali. Isso deve te levar até o telhado. Te dar um impulso. Vou achar um lugar para te dar cobertura. Não, mas eu toquei sem querer para uma STG. Eu sei. A minha pararia sempre foi melhor que a minha. O pai está aqui comigo. E eu sei que ele não ia querer que a gente morresse na mão desses imbecis. Vamos, time. Ele teria orgulho de você. Ele teria orgulho de nós. Ele é meio visgo, esse rapaz. Leva nosso pessoal para o esgoto. Eu vou cobrir vocês do terraço. Ah, não, velho. Ele vai me jogar. E eu não vou voltar para pegar a minha PPSH estendida. Tá bom, Oribiata. Quando a gente sair para a rua, fiquem escondidos até a Apolina se posicionar, tá? Ah, esse jogo com uma tecla para tudo. Acabei pegando a STG aqui. Não é ruim, mas... Ele é pipiche, pô. Não joguei com a pipiche até agora. Tava com a pipiche com 300 balas. Troquei para o STG com 30 balas. Beleza. Bliar. Poquetéis, molotov. Cria uma distração. Pronto. Criei. O outro lado da cratera ali. Vamos para o esgoto, galera. Encobre eles. Vai lá, vai lá, vai lá. Dá a cabecinha. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Relaxa. Colina, acho que estão planteando você aí no terraço. Ele é uma bundinha? Era uma perninha. Colina, desce daí e me encontra no esgoto. Cala a boca, velho. Olha só. O caga-regra. Pelo esgoto. Me... Sobreviver em Stalingrado não foi fácil. Escavar, menos ainda. Mas no fim, ninguém escapa de uma coisa dessas. A máquina de guerra nazista afetou todo mundo e queimou alguma coisa importante. Eu acho que foi isso que acabou chamando a atenção da SWE pra gente. Mas pra Polina, o corte era mais profundo. Ela vivia só pra poder se vingar. E isso fez dela o membro mais mortal da minha equipe toda. Que história comovente. Você não conseguiu salvar nem o seu pai. Me diz, por que tem uma Rússia com um rifle velho desses nessa operação secreta? Eu não tenho medo, alemãozinho. Deu muito errado. Você não me entendeu, Fraulein. Eu não quero o seu medo. Eu só quero os seus gritos. Eles vão amolecer os seus amigos. Por quê? Porque eu sou mulher. Você não é muito bom nisso, né? Me fala. Das outras missões aliadas na Alemanha. Não vale a pena falar. Então, o que vale a pena falar, Fraulein? Traz ele aqui. Que a gente confirma tudo. Na vela daqui. Me manda os registros do comandante Steiner. E a foto que tiver da atiradora russa. Dama da morte, sim. Ela é a mesma. E ainda... Herr Freisinger. Eu estava indo falar com você. A mulher acabou confirmando. O sexto aliado está morto. Tem certeza. Um americano? Preso em Temple Hoff. Roubando um avião? Isso não faz sentido. Os presos te fizeram de idiota, Richter. E agora você me fez de idiota! O americano está sendo trazido para cá. Se eu mesmo tiver que interrogar ele, você é inútil para mim. Caralho! Tá ferida? Você é cego? Só tentei ser gentil. O que você falou? Eu dei dicas de tortura. Relaxa. Eu falei a mesma mentira. E ele acreditou? Ele mudou de assunto quando eu falei no Freisinger. Quando a gente sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é ir ao cinema. Ver os três mosqueteiros deixar a Edith Mera partir meu coração de novo. Olha o cabelo dele como é que é perfeito, velho. Tá vendo? Qual a primeira coisa que você vai fazer fora daqui? Deve ser muito difícil fazer isso, velho. Quando eu chegar em casa, vou comer Leamingtons por uma semana. Só bolo. Toda hora. Você, eu já sei. É. Eu não ia reclamar de nada se a minha Bárbara me servisse uns pints no pub até eu esquecer essa merda de guerra. E eu nem sei se ela ainda tá viva. Todo mundo que eu amo tá morto. E eu só sinto alguma coisa quando eu vejo um alemão sangrando. Que foda. Então, eu tô no lugar certo. O Wade apareceu bem como eu queria. Ele fez a parte dele sem nem saber do plano. O grupo tinha descartado ele. Mas eu tava contando com quem usasse o charme de sempre. Faz isso de novo, alemão. E aí a gente vai ter um problemão, cara. O time mentiu sobre você, tenente. Tenente. Foi tão difícil assim? Finalmente algum respeito. Eu sei que você é o sexto homem. O que você queria com o avião? Vocês nazis me fazem ter saudade de lutar no Pacífico. Eu quero saber sobre o que mais eles mentiram. Ok, outra parte da campanha. Agora começou a fazer sentido pra mim. Aparentemente, né? Cada vez que eles torturam um dos nossos aliados aí, dos seis, vamos dizer assim, a gente volta pra história de um deles. Agora a história do Wade. Então são seis. O Novak, que era o nosso personagem principal, acabou morto, né? O Wade, quando explodiu aquela granada, eu pensei que ele tinha morrido também, né? Porque um vira pro outro e faz assim, ó. Né? Na verdade o Wade tinha fugido. Então só quatro foram capturados. O Arthur, o Richard, a Polina e o outro doidão lá. Né? O... Esqueci o nome. E aí o Wade foi capturado agora. Então são cinco no total. Perfeito? É legal. Nossa, velho. Tô adorando a campanha. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários aí o que vocês estão achando dessa sequência de campanha. Eu tô amando a campanha. Deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal. Lives todos os dias em trovo.live barra jogue como um ogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente.